A fase mais importante hoje, já comprovada pela ciência na vida de um indivíduo, é a educação infantil. De zero a três anos é a fase mais importante na vida da criança. Hoje nós chamamos de janela de oportunidades. Por que janela? Porque a janela se fecha. E até três, quatro anos, algumas áreas de estimulação, elas finalizam nessa fase. E a neurociência também nos explica nesse momento que quando a criança inicia esse processo de alfabetização propriamente dito, o cérebro vira uma chave. Questões como linguagem, habilidades sociais, a visão, todos os sentidos da criança precisam já estar bem informados. A partir de 2023, o Colégio Platão está entrando numa modificação na nossa proposta pedagógica. E iremos trabalhar mais intensamente com a metodologia de projetos. E por que metodologia de projetos? Porque é o futuro. Se o indivíduo não soubesse colocar em grupo, buscando soluções, ele não vai se sustentar lá na frente no mercado de trabalho que se há no outro. São projetos pensados multidisciplinarmente, interdisciplinarmente, onde as crianças, com o grupo em que estão, vão trabalhar e buscar soluções de forma científica para aquilo que elas estão estudando. Teúdos como inteligência artificial, empreendedorismo e educação financeira de forma muito intensa. Porque é esse indivíduo que nós precisamos preparar para aquilo que eles encontrarão lá na frente. E o projeto da Mostra de Teatro é um projeto muito significativo. Porque nele a criança desenvolve a linguagem, habilidades socioemocionais de forma muito intensa, e vocês vão ver aqui a autonomia dessas crianças, habilidades sociais, empatia, trabalho em grupo, ritmo, a arte. E essa construção é necessária para esse indivíduo que nós queremos formar. Legenda Adriana Zanotto